Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Vacinação contra a Covid-19 para crianças entre seis meses e dois anos começou nesta sexta-feira. Está aberto o edital para preenchimento de novas vagas na Feira Livre. E ainda, a Prefeitura recebe doação de notebooks para serem utilizados nas bibliotecas públicas municipais. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia iniciou nesta sexta-feira a vacinação de crianças de seis meses a dois anos de idade contra a Covid-19. Devido ao quantitativo recebido nesta primeira remessa, o Programa Municipal de Imunização adotou unidades de referência em cada setor da cidade para realizar a imunização deste público. Confira os locais de vacinação no portal da Prefeitura. O imunizante para este grupo é a Pfizer Infantil, com esquema composto de três doses, sendo intervalo de quatro semanas entre as duas primeiras doses e de oito semanas entre a segunda e a terceira dose. O Ministério da Saúde também recomenda que a administração da vacinação contra a Covid deste grupo poderá ser feita simultaneamente com outros imunizantes do calendário vacinal. Vamos ouvir a coordenadora agora do Programa de Imunização do Município, Cláudia Oliveira. Hoje nós temos realmente a implantação da vacina da Pfizer pediátrica, uma vacina tão esperada para uma faixa etária que ainda não estava contemplada. São as crianças de seis meses a menores de três anos, ou seja, dois anos, onze meses e vinte e nove dias. É um importante avanço num momento muito delicado que o Brasil volta a registrar aumento do número de casos e a proteção dessas crianças também é de suma importância porque a gente sabe que já existe registros, infelizmente, de óbito ou até mesmo de complicações em decorrência de casos até assintomáticos de crianças que adquiriram o coronavírus. Está aberto o edital para preenchimento de novas vagas na Feira Livre. A Prefeitura de Uberlândia vai receber documentação e propostas visando a seleção de pessoa física ou empresa para reavaliação, para realização, na verdade, de concorrência pública para vinte e três novas vagas ofertadas nas Feiras Livres no dia nove de janeiro de dois mil e vinte e três. Dessas, vinte serão destinadas para feiras novas e três para existentes. A licitação tem por objetivo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas. Para o preenchimento das novas vagas em questão, será levado em consideração para a escolha dos inscritos dois critérios. O primeiro é a experiência no ramo, que pretende explorar, nos últimos dois anos, 2020 e 2021, comprovada por meio de alvaraz de funcionamento, permissão de uso, atestado ou declarações. Já o segundo é o plano de negócios, que está presente em forma de roteiro no edital. A secretária municipal de agronegócio, economia e inovação, Thalita Jorge, explica mais sobre o edital. Esse edital que traz a possibilidade de se candidatar para novas feiras, novas vagas, ele é uma resposta aos anseios da população. A população se manifestou, apresentou suas demandas por vários meios, por meio dos sindicatos feirantes, por meio dos vereadores, por meio de ofícios endereçados aqui para a secretaria, solicitando a existência de feiras livres em seus bairros. Esse edital vem para atender essa demanda e também oportunizar aos empreendedores novas possibilidades de comércio. O lançamento do projeto Decoloridades reúne artistas e celebridades negras da cidade e região. A oficina cultural abriu as portas na noite de ontem para o lançamento especial do projeto Decoloridades, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A sala Roberto Rezende, localizada no interior do Espaço de Cultura, recebeu artistas, celebridades negras da cidade e região e demais convidados que apreciaram a solenidade. A programação contou com o lançamento da revista cultural Decoloridades, que traz nas páginas a beleza da arte, da moda e dos trabalhos socioculturais da população negra. Prefeitura de Uberlândia recebe doação de notebooks para serem utilizados nas bibliotecas públicas municipais. Mais uma vez, a união do poder público com as empresas privadas reforça a importância da colaboração social com inúmeros benefícios para a população. Na manhã de ontem, a Prefeitura recebeu do Grupo Martins 30 notebooks que serão utilizados nos anexos da Biblioteca Municipal Professor Juscelino Kubitschek, Biblioteca Sucursal do bairro Roosevelt e Biblioteca Municipal do Centro de Artes e Esporte Unificados, Olímpio Silva ou Pai Negro, no Céu Shopping Park. Mônica Debs conta os detalhes. Olha, é muito importante para a Secretaria de Cultura, para os órgãos públicos, as parcerias que são feitas, principalmente essas de uma forma tão espontânea. Esses notebooks estarão em alguns espaços da Secretaria, onde serão ofertados também, com uma parceria com o Sindicato de TI, cursos para os nossos jovens, para que eles já saiam na finalização desse curso com o emprego garantido. O Deportamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, informa que realiza nesta sexta-feira serviço de manutenção emergencial na rede de esgoto da rua Quintino Bocaiuva, no centro da cidade. A previsão é que a via fique totalmente interditada até às 5 horas da tarde, no trecho entre as avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto. Os motoristas devem ficar atentos ao transitar pelo local, para evitar acidentes. A Secretaria Municipal de Finanças disponibilizou nesta sexta-feira a lista com 37 contribuintes, que foram contemplados no 11º sorteio do Programa de Estímulo à Cidadania, o Nota Certa. A publicação consta no Diário Oficial do Município. Promovida pela Prefeitura, a premiação contempla tomadores da nota fiscal de serviços eletrônica, as notas fiscais eletrônicas, que exigiram o documento de prestadores de serviços da cidade durante o mês de outubro. Os prêmios vão de R$ 500 a R$ 10 mil. A notificação é feita pelo domicílio eletrônico e-mail informado em seu credenciamento, Diário Oficial do Município ou página da Secretaria Municipal de Finanças, no portal da Prefeitura. Em caso de dúvida, basta entrar em contato pelo Serviço de Informação Municipal SIM, pelo telefone 3239-2800, 3239-2800. O prazo para o ganhador se habilitar para retirar o prêmio é de até 30 dias após a notificação. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.